CRIATIVA J.B. Estou aqui na minha rua Chuva, muita chuva Pra nós Eu vou ali Na casa da Da minha mãe Que é a casa dos Zé Verde Casa do Zé Verde Construção Casa aqui do Pedro Benício Gostar de dizer com os galos COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCAAOCOCOCOCOCOicalCientoC Driver Eu não tenho nem um centavo. Eu não tenho nem um centavo. Eu não tenho nem um centavo. Eu não fui e disse assim, você tá duvidando de mim quando o carro não chegar e com os prêmios pra você. Eu disse assim, na hora que o carro chegar aqui, que a menina falar comigo, é uma morte, é um carneto, ela não entrega as coisas. Você tá é mangando de mim, você tá é chateando, ó, sabe, ó, tá fora aí. Ô, escurgando no carneto. Aí eu fui, manda, tá. Conversa da Doutor Maria aí. E aí, que beleza? No Cia, você tá aí só de boa, não esquente não. Só ri um pouco. Novela, né? Novela. E o Jonas, tá mais legal? Sim. Tá? Tá bom. Vou ver o que tem aqui na cozinha da Tia Maria. Vem, Titi. Vem, Titi. Vixi. Vixi. E o fogão? Hum. Fogão aqui, feita. Olha aí, fogão feito as peças. Ele não... Você pode fazer aí... Olha só, quem é? Tá fazendo aqui pra quem é. Olha aí. Beleza. Pois é. Exato. Vem com a família hoje aqui. Més-mã Maria. Essa aqui é més-mã no Cia. Também. Manda um ré. É um alô pra quem tá em São Paulo. Fatinha. Ô, Fatinha. Aí, mamãe. Olha. Tchau, tchau. Compareça aí, escreva. Não deixe de não escrever. Vê os vídeos cultural. Sempre. Da roça. Tchau, tchau.